Você algum dia já se sentiu sem fé em você mesmo? Você já se sentiu tão pra baixo, tão desesperado e desanimado que você perdeu a fé até em Deus e em você, então, nem cansado. E veja, isso é desesperador. Se eu falar pra você quantas pessoas já passaram por isso e estão passando, provavelmente você não acreditaria. Fica comigo até o final desse vídeo aqui, ele é bem curtinho. Eu vou reforçar algo que eu coloquei aqui ontem no canal, talvez você não tenha visto ainda. Veja, são várias pessoas que passam por isso. Desânimo, falta de fé em si mesmo, você fica achando que você não vale nada, o mundo te diz que você não vale nada, as pessoas jogam seus erros na sua cara. Saiba que eu tô falando de algo que eu sei, porque eu também já passei por isso. Agora, a grande questão é, todos os homens caem, somente os grandes se levantam. Ontem, eu coloquei aqui no canal um vídeo, eu vou colocar o link dele aqui de novo, se acaso você não achou, vou colocar o link abaixo aqui. Eu fiz um vídeo falando do meu amigo Cláudio Nascimento, sobre o nascimento do novo Cláudio. O Cláudio passou por experiências terríveis na vida dele, ele vivia abaixo do nível da pobreza, você deve saber que no Brasil a pobreza é algo inacreditável. Talvez você já tenha passado por isso também, ficado sem dinheiro pra nada, sem dinheiro até pra comprar alguma coisa pra você comer ou pros seus filhos. O Cláudio passou por isso, e devido a algumas coisas, alguns erros que ele cometeu, ele foi ao mais fundo do poço. No vídeo de ontem, e o vídeo de ontem chama Das Prisões aos Milhões, e eu vou colocar o link aqui pra você, um link bem, um vídeo bem curtinho também, e eu tô falando sobre o seguinte, olha, duas coisas. Primeiro, depois de amanhã, o Cláudio vai estar em São Paulo, no circuito de palestras durante o dia, ele vai lançar o livro dele chamado Das Prisões aos Milhões. Ele vai contar um pouco da história dele, como que ele foi parar no mais fundo do abismo, e como que ele conseguiu ser o homem que ele é hoje, investidor, empresário, milionário, e como que ele ajuda um monte de gente nesse processo. Assista ao vídeo de ontem, você vai entender tudo. Esse vídeo de hoje é pra te falar duas coisas. Uma que eu já falei, que é sobre o circuito de palestras que vai ter no sábado agora, com várias pessoas que vão lançar o primeiro livro, e lá o Cláudio vai lançar o primeiro livro dele. Se você quiser, você gosta de conhecimento, tem o link aqui embaixo que eu tô deixando, você pode clicar, ali tem todas as informações. Onde é, lá em Alphaville, que vai ser na plataforma internacional do Papo Marçal, tá tudo escrito ali, eu não vou ficar repetindo aqui, certo? Mas a outra coisa que eu queria te dizer é que hoje, às 15 horas, aqui no canal, hoje eu tô gravando esse vídeo dia 9 de novembro, às 11 e 7 da manhã. Não sei que horas que você tá assistindo e que dia. Mas se você estiver assistindo hoje, hoje, às 15 horas, eu vou fazer uma live aqui no canal com o Cláudio. Nós vamos bater um papo. E eu quero que ele fale um pouquinho sobre o livro, fale um pouquinho sobre a experiência dele. pra você que talvez já tenha passado por isso, você veja que muitas coisas do que você fez são o que ele fez também, você vai se identificar e pode compartilhar com pessoas. E pra você que talvez, espero que não, mas talvez ainda esteja vivendo essa fase, pra que você nunca, ouvindo o Cláudio, você nunca deixe de acreditar em você mesmo e naquele que te chamou, do nosso Criador. É só o que eu posso dizer pra você. Esse é o objetivo desse pequeno vídeo. Quero te convidar pra live de hoje. Vou pôr o link dela aqui embaixo. Você pode clicar no link. Você já vai lá, já dá um like, já comenta do lado no chat. Isso ajuda demais. Se você puder assistir. Se você não puder assistir às 15 horas, eu vou deixar gravado. Você assiste depois, mas eu quero que você saiba que ela existe. Vou deixar o link também, caso você queira participar do evento de sábado. Certo? E vou deixar o link do vídeo que eu fiz ontem também. Todos eles são curtinhos. A live também não é muito demorada. Então tranquilo. É um papo. Eu quero que vocês conheçam o Cláudio também. Eu tive o prazer de conhecê-lo e tive a honra de ler o livro antes dele ficar pronto também. Então eu sei do que eu estou falando. Eu nunca indico um livro se eu não tiver lido antes também. Tá bom? Fica o meu recado aqui pra você. E ó, deixa o like desse vídeo também. Isso ajuda demais. Compartilha com pessoas que de repente estão passando por isso também e precisam ouvir. O seu compartilhamento pode ajudar alguém, por exemplo, que está pensando em desistir. Como o Cláudio pensou em desistir várias vezes. Como ele conta no seu livro. Então, um gesto seu pode ajudar muita gente. E põe nos comentários pra mim. Você viu o vídeo de ontem? Você conhece o Cláudio? Você gostou do conteúdo? Você vai estar na live? Escreve pra mim. Seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento é o que mais ajuda. Tá bom? Eu espero você, então. Fiz a minha parte. Ontem, hoje. Vou fazer hoje à tarde também. Aí é com você, né? Os japoneses dizem que os professores só podem abrir a porta. Mas você que tem que decidir entrar por si mesmo. Um abraço pra você. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu conto com você à tarde. Obrigado por ter assistido até aqui.